Nacional de Medellín receberia a Chapecoense para decidir o título da Sul-Americana. Quis o destino que o adversário não chegasse para a decisão. Um trágico acidente aéreo marcou o futebol da América do Sul, o futebol do mundo, marcou o coração de todos aqueles que acompanham e gostam do esporte. Foi uma comoção e claro, que depois dessa catástrofe, a equipe da Chapecoa não teria um time para colocar em campo e mesmo que tivesse, não haveria espírito para decidir uma competição. O Nacional nada tinha a ver com isso. Ele poderia simplesmente entrar em campo, ser declarado vencedor da partida por VO e colocado mais um troféu na sua gigantesca prateleira de conquistas. Mas não, os colombianos foram gigantes. Abriram mão do título por afirmar que ninguém merecia mais aquela paz do que a Chapecoense. Agora em 2024 o Rio Grande do Sul vivia sua maior tragédia. O Grêmio, o Grêmio na época enfrentaria o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV, partida essa cancelada devido às consequências da enchente em Porto Alegre. O Atlético no dia do confronto organizou um treino com o objetivo de arrecadar doações para as vítimas das cheias. 30 mil atleticanos estavam em campo. Agora, no final do ano, o Atlético Mineiro disputará a final da Libertadores da América. Nada contra Botafogo ou Penharol, um dos prováveis adversários no jogo decisivo. Mas tudo em favor do Galo Mineiro. Eu vou torcer para a equipe das alterosas como se estivesse o Grêmio em campo. Porque sem dúvida alguma, o Atlético ganhou o meu respeito, a minha admiração e a minha gratidão. Como gaúcho que sou. E quanto ao Nacional de Medellínio, o Nacional da Colômbia, eu coloco no mesmo patamar da equipe mineira. Camisas fortes, dignas e que mostraram o real sentido do esporte. Mostraram o que é agir com dignidade. Exemplos que infelizmente hoje são uma raridade. Atlético Nacional de Medellínio, Clube Atlético Mineiro. Dois clubes que eu levanto para aplaudir. Aplausos 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 Aplausos